Bem pessoal, boa tarde, em virologia geral, GSA 107, a turma é 20A, nós vamos continuar falando que já conversamos mais cedo, que é o sistema genital. Nós já falamos sobre genital feminino mais cedo e eu tenho aqui para falar sobre genital masculino, mas eu gostaria de lembrar algumas coisas que eu esqueci de falar no genital feminino, que são os ligamentos, o que são os ligamentos? São estruturas presentes aí, em torno do genital e praticamente todos os órgãos, que vão servir para posicionar esses órgãos no local correto. Então aqui no genital feminino, você tem por trás dele, aqui e passando por trás, o que a gente chama de ligamento largo, vocês podem ver aqui de creme, está vendo? Ligamento largo, ele vai segurar o útero por trás, vai segurar os ovários, vai segurar as tubas posicionadas ali com a disposição correta. Bem, além dele, nós temos aqui dois ligamentos prendendo o ovário no útero, na parede do útero. Esse ligamento se chama ligamentos ovários, ou ligamentos transversos, aqui e aqui, ou transversais, também pode. Além disso, para dar um reforço no ligamento largo, você tem três ligamentos aqui, que passam pelo meio do ligamento largo, prendendo o útero ali na estrutura óssea aqui da bacia. Então você tem, de cima para baixo, ligamento redondo, o ligamento cardinal e o útero sacral. Por último, está faltando um outro ligamento, que não aparece aqui devido à posição aqui, que é o ligamento suspensório ou suspensor do ovário. Os vasos sanguíneos que vão irrigar esse ovário vão vir desse ligamento suspensório, que não está mostrado aqui. Bem, ligamento sobre a estrutura interna do clítoris, ou clitóris, essas duas perninhas, conforme eu falei mais cedo, as pessoas vieram me perguntar, então eu preciso reforçar, a gente chama isso aqui de crura. Crura, são equivalentes, que vocês vão aprender no masculino aqui, aos corpos cavernosos do pênis. Então aqui, crura. Crura, um nome estranho, né? Crura, quer dizer pernas. Então são as duas perninhas dele. Internamente você tem duas estruturas azuis aqui, azul clara, são os bulbos do vestíbulo. Por que do vestíbulo? Porque esse aqui é o vestíbulo, né? A entrada da vagina, então fica próximo dela. E são duas bolinhas, dois bulbos. Eles são equivalentes ao que a gente vai aprender daqui a pouco, ao corpo esponjoso peneano. Ok? Tudo bem? Deixa eu ver o que mais. Basicamente, então vamos agora conversar sobre o genital masculino. O que é que nós vamos fazer? O Fábio está aí ainda, vocês estão vendo? A gente vai fazer duas atividades hoje. Eu vou explicar a matéria. Três, né? Explicar a matéria. Vou tirar as dúvidas que vocês tenham. Assistindo a aula e tendo visto a videoaula. Importante lembrar que todo domingo termina a videoaula da semana. Então, domingo 11h59 é o prazo para vocês responderem o questionário sobre a videoaula, valendo aquela pontuação. Não se esqueçam, porque depois no final faz falta. E aí já era. Tá? Tudo bem? Então, o questionário que acabou ontem foi sobre genitais masculino e feminino, não é? Então, sobre genital masculino, eu quero fazer um apanhado sobre ele, um resumão, tirar as dúvidas. Depois nós vamos ter uma atividade aqui que eu vou explicar em seguida. Bem, genital masculino e feminino, os genitais têm uma parte externa e uma parte interna. A parte externa da genitália masculina é composta por duas regiões. O escroto, ou bolsa escrotal, e o pênis. O escroto, basicamente, é uma bolsa, uma dobra de pele que nós temos entre as duas pernas, né? Entre as duas coxas. Lá dentro dele, você tem o testículo. O testículo é a gônada. O que é uma gônada? Gônada é um local de produção dos gametas. A gônada feminina são os ovários. E as gônadas masculinas são os testículos. Eles ficam dentro dessa bolsa. Essa bolsa, que pareceria uma coisa mais simples, na realidade ela não é tão simples assim. Para vocês terem uma ideia, dentro dela você tem os dois testículos. Local de produção dos espermatozoides. E o epidídimo. Local onde esses espermatozoides vão permanecer durante três meses para amadurecer. Depois que interligando essa região com o restante do sistema, você vai ter um tubo. Esse tubo chama-se ducto deferente. Ele vai passar aqui, vai sair daqui e vai subir. Vai sair daqui e vai subir. O desenho está meio esquisito, mas é esse aqui. Ducto deferente. Bem, voltando ao... Daqui a pouco eu falo de novo sobre o ducto deferente. Vamos então olhar de novo essa estrutura. Nessa estrutura, você tem um tecido que prende o seu testículo. Um tecido que vai prendê-lo aqui no seu abdômen. Então, esse testículo não fica solto ali. Ele fica preso por um tecido que sobe aqui. Esse tecido tem músculo, tem vasos sanguíneos, tem um monte de coisa. Tem nervos. Esse tecido vai chamar o que a gente vai denominar... Vai se chamar cordão espermático. Cuidado com o homem, porque toda vez que a gente fala cordão espermático, A pessoa sempre pensa logo numa coisa relacionada com esperma e tal. E não é. Cordão espermático. No cordão espermático, você tem um músculo, está vendo? Esse músculo se chama cremaster. Então, músculo cremaster. Esse músculo vai servir para trazer o testículo para perto do seu corpo quando estiver frio. Então, ele vai se contrair e puxa o testículo para o seu corpo. Aí, seu testículo fica aquecido. Quando está calor, ele fica flácido e seu testículo fica longe do seu corpo. Por que isso? Porque o seu testículo, para produzir espermatozoides, ele precisa de uma temperatura 1,5 grau abaixo da temperatura do seu corpo. Então, 35 graus, mais ou menos, é a temperatura ideal. 35, 34 graus, mais ou menos, é a temperatura ideal para você produzir espermatozoides. Se ficar muito frio, eles morrem. Se ficar muito quente, eles morrem. Então, esse músculo vai controlar esse processo. É o cremaster. Além disso, existe um outro músculo na parede do testículo, que a gente chama de dactos. Esse músculo é ele que faz com que a sua bolsa escrotal fique enrugada. Já viu quando está frio? Que ela fica toda enrugada. Por que ela fica enrugada? Porque o dactos, esse músculo, ele puxa a bolsa para cima, ajudando de novo a traver os testículos para cima para dar calor para eles. Além disso, nessa região aqui do cordão espermático, tem uma coisa bem bacana de troca de calor. Um sistema que a gente chama, não sei se vocês já ouviram falar, contra-corrente. Você tem vasos sanguíneos, artérias e veias passando uma do lado da outra, trocando calor. Então, quando você quer dar calor para a região, você fecha os vasos que estão saindo da região e abre os que estão entrando. O sangue chega ali aquecendo. Quando você quer esfriar, você fecha esses vasos que estão entrando e deixa só sair o sangue. E a região esfria. Quem tem esse sistema de contra-corrente para a troca de calor também são as orelhas dos elefantes, as aves do morcego, as asas das aves, as nadadeiras das baleias, por exemplo. Então, tudo isso tem esse sistema contra-corrente para você, para esses bichos conseguirem fazer uma troca de calor que vai impactar, proteger aquela região e ao mesmo tempo proteger o corpo deles. O elefante tem aquela região, aquelas orelhas enormes, o elefante africano principalmente, para permitir trocas de calor, para ele conseguir refrescar. Do mesmo jeito, se você pensar num morcego, ele tem ali também para ele conseguir fazer uma troca de calor. e o cachalote mergulhando a 2.000, 3.000 metros de profundidade, ele poderia perder as nadadeiras devido ao frio extremo que tem ali. Então, ele controla essa troca de calor do mesmo jeito que nós, homens, conseguimos controlar aqui. Tudo bem? Tranquilo? Bem, outra coisa da genitália externa, o pênis. Se você olhar o pênis, o pênis vai ter o seguinte. Ele tem, eu tenho esse aqui, tem um outro que está aí. Deixa eu pegar aqui, moça. Olha, já deixei cair, já deu uma lascada no negócio. E eu tenho certeza que não foi na ambança dos outros, foi minha. Eu vi na hora que ele caiu, eu pensei, ah, normal. Peguei e deu uma lascadinha. Bem, se você olhar o pênis, uma estrutura cilíndrica, com uma região mais ampla aqui, que a gente chama de cabeça, mas que o nome correto é glande. Essa glande, ela é coberta por uma dobra de pele, que é o prepúcio, não é isso? Tá? E dentro dessa estrutura cilíndrica, se você olhar, você vai ter duas regiões arredondadas, dois cilindros em cima e um cilindro embaixo. Os dois cilindros, aqui em corte, aqui embaixo, está aqui, tá vendo? E o corte aqui nessa região perto da cabeça, está aqui. Se você olhar, então, você tem dois cilindros superiores, que são os corpos cavernosos. Eles que se enchem de sangue durante a ereção do pênis. Eles que controlam, então, se o pênis vai ter ereto ou flácido. E embaixo, aqui, você tem o corpo, aqui em roxo, o corpo cavernoso da uretra, chamado também de corpo esponjoso. É aqui que passa a uretra peniana, que vai levar a urina e que vai levar também o seme, no momento da ejaculação. Repararam que aqui ela é menor e aqui ela está maior? Porque aqui, nessa região aqui, tem uma ampliação da uretra que a gente chama fossa navicular. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo me acompanhando? Tá? Se eu der uma olhada num outro modelo, eu vou ver essas mesmas estruturas. Reparem só. Eu tenho pênis em corte aqui, está vendo? Duas regiões aqui, cilíndricas em cima, corpos cavernosos, que vão se encher de sangue durante a ereção. E embaixo, o corpo esponjoso ou cavernoso da uretra, que é a região onde passa a urina e passa também o seme. Essa região de baixo, obviamente, ela não pode se encher de sangue, porque ela ia comprimir a uretra, ela ia dificultar a passagem do seme aqui e, óbvio, também da urina. Tá bom? Bem, então, pênis é isso. Depois nós vamos dar uma olhada mais pra frente no mecanismo de ereção, tá? Mas não é assunto da aula de hoje, não. Bem, o que eu gostaria de falar agora é sobre a genitália interna. Eu vou tomar sempre a liberdade de ir escrevendo, apagando o quadro, tá? E você vai fotografando se você quiser. Vocês viram que hoje eu lembrei de bater as fotos? Eu vou sempre procurar fazer isso. Botar as fotos dos quadros que eu fiz aqui, lá no WhatsApp, pra vocês. Mas, de vez em quando, eu posso esquecer como eu esqueci hoje do genital feminino. Então, se eu esquecer, faça como um menino lá, o Gustavo. Bata a foto, coloque lá pra todo mundo. Tá bom? Combinado? Então, eu vou apagar aqui. Pronto. Aqui também, tá? Vamos falar agora da genitália interna. Genitália interna, ela é composta por dois testículos. Que os testículos aqui, ó. Tá? Local da produção dos espermatozoides. Aqui e aqui. Eles levam, depois a gente vai ver a estrutura direitinho dos testículos internos, tá? Mas eles levam uma semana pra ser produzidos aqui. E depois ficam armazenados, amadurecendo durante três meses, nessa região que tá aqui de verdinho. Que é o epidídimo. Depois, eles ficam aqui na base do epidídimo, que a gente chama de cauda. E no momento da ejaculação, eles são levados pra frente. Passando por esse tubo que tá aqui, ó. Esse par de tubos. Que são os chamados dúctos deferentes. Tá? Deferente quer dizer que vai de algum lugar pra fora. Se você não for usar os espermatozoides, eles são destruídos aqui também no próprio epidídimo. Então, o que acontece com esse ducto deferente? Entra no nosso corpo, pelo canal inguinal. Dá a volta na bexiga. E aqui vai se encontrar na próstata. A próstata, essa glândula grande que tá aqui, tá? Que pode ficar muito maior no caso de hiperplasia da próstata, que acontece em muitos homens acima de 50 anos. A próstata, então, tá aqui a primeira das glândulas sexuais acessórias aqui. Ela é única, tá? Fica na base da bexiga. Olha aqui, ó. E ela vai produzir duas coisas. Aliás, ela produz dezenas, centenas de compostos diferentes. Mas, hoje eu gostaria de contar pra vocês sobre dois compostos que são produzidos pela próstata. Um, são compostos alcalinizantes, que servem pra aumentar o pH da vagina e do útero. A vagina e o útero tem um pH muito baixo, em torno de 3,5, 3,8, um mecanismo de proteção. Esse mecanismo de proteção é legal pra destruir micro-organismos, mas, por outro lado, também, ele vai causar a morte dos spermatozoides. Então, no momento da ejaculação, tem dentro do SEMI, secreções alcalinizantes da próstata, que vão aumentar esse pH. Tá? O que você ia perguntar? Ah, sobre o... Desculpa, eu levei tanto tempo que você até esqueceu. Não, eu esqueci, eu esqueci o nome. O quê? Onde o esponatozoide ficará... Epidídimo. No epidídimo, o esponatozoide, ele tá ativo? Ele vai ficar, ele vai se tornar ativo no epidídimo. Então, ele tá sendo alimentado. Ele tá sendo alimentado e sofrendo alterações, modificações, num processo que a gente chama de maturação. Tá? Então, acontece lá a nível de epidídimo. Bem. Outra coisa que nós temos chegando ali, da próstata, são os ductos das glândulas chamadas vesículas seminares. Essas duas glândulas que vocês estão vendo aqui, em vermelho, tá vendo? Duas glândulas exócrinas também, ó. Elas liberam o seu conteúdo no interior da próstata, tá? E aí, vai se juntar com o ducto deferente, tá vendo? Formando um pequeno ducto aqui de verde, que se chama ducto ejaculatório, pequenininho aqui. Que logo ainda dentro da próstata, deságua na uretra. Aí, o seme passa pelo uretra, vai seguir pra frente, vindo aqui pra cabeça do pênis. Além da próstata e da vesícula seminal, próstata é uma glândula única. Vesícula seminal é uma glândula dupla. Uma de um lado, outra do outro. Além disso, você tem uma outra, um outro par de glândulas aqui, ó. Na base do pênis, tá vendo? Essas duas glândulas, se chamam glândulas de cope ou glândulas buburetrais. Elas vão liberar o conteúdo delas aqui na uretra. E essas glândulas vão ter uma produção de um composto que vai lubrificar e lavar a uretra. Lembra? Na uretra passa urina. Então, você tem que lavar a uretra antes de passar o seme ali. Porque a urina é cheia de compostos tóxicos que poderiam matar os espermatozoides. Então, você, um pouco antes de ejacular, sai uma aguinha pela cabeça do pênis. Essa aguinha é produzida pelas buburetrais. Ele tá lavando o pênis. Além disso, tá lubrificando ele pra facilitar a passagem do seme por ali. Essa buburetral, eu falei lá no vídeo, tá envolvida com aquele processo de coito interrompido. Lembram disso? O que é o coito interrompido? O cara retirar o pênis antes de ejacular. Ele tá transando com a menina sem camisinha e na hora de ejacular ele retira o pênis. O que acontece? Pode dar errado normalmente nesse caso. Porque esse buburetral, ao limpar a uretra, ele retira também, ele vai limpar os espermatozoides que estejam ali. Alguns espermatozoides ficam presos em reentrâncias no interior da uretra. Poucos, se você for comparar no total. A gente tá falando de 10 mil, 20 mil espermatozoides. Coisa pouca em comparação com uma ejaculação. Mas óbvio, se tem que dar errado, já é número suficiente pra dar errado, tá? Então, só pra reforçar. Próstata produz compostos alcalinizantes. Vesículas seminais produz frutose pra dar alimento pros espermatozoides. E ambos vão produzir prostaglandinas. Próstata glandinas é uma família de compostos que são importantes pra várias coisas. Eu vou falar muitas vezes de prostaglandina aqui. Mas a primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem é que a prostaglandina produzida principalmente pelas vesículas seminais, mas também pela próstata, por isso elas passaram a se chamar prostaglandina, porque foram descobertas inicialmente na próstata. Essas prostaglandinas fazem contração de músculo liso. Lembra do músculo liso do útero, o miometro? Então, quando você ejacula no interior da vagina, essa prostaglandina vai atuar sobre o útero e o útero vai contrair o músculo liso. E ao contrair ele vai sugar pra cima dos espermatozoides. E assim vai facilitar o processo de fecundação. Vamos falar sobre isso mais pra frente. Bem, então, compostos alcalinizantes, frutose. E aqui serve pra lubrificação e limpeza da uretra. Tá bom? Ok? A aula de anatomia é isso. Só isso que eu preciso que vocês saibam. Tá? Dúvidas a respeito, além da tua, alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilo? Tá? Vamos combinar assim. Assista o livro. Se você tiver dúvida lá na hora, manda pelo WhatsApp. Se surgir a dúvida depois, durante a apresentação aqui, pergunte, a gente tira as dúvidas. Tá? E em seguida, agora, nós vamos fazer uma última coisa, que é um exercício de fixação. Bebê. Deixa eu contar como é que a história rola aqui na aula. Algumas pessoas já sabem. Outras pessoas são louvadas aqui. Então, preciso explicar. A gente tem três provas. E tem três provas de recuperação. Eu até, tô precisando, vou dar um pulinho amanhã lá na pró-reitoria, pra saber se eu posso continuar fazendo assim. Porque a reitoria tá, agora, uma das normas é que tem uma prova final. No meu caso, não existe prova final. Você faz a recuperação ao longo do curso. E fazer, como eu digo pros alunos, quando sempre me perguntam, Ah, vai ter prova final, eu falo assim, recuperação da recuperação? Isso não existe, né? Então, recuperação ao longo do curso. Se eu for obrigado a dar prova final, vai ser só prova final. E aí é péssimo pra vocês. Por quê? Porque a recuperação ao longo do curso, te permite recuperar a sua nota no momento em que você não tá tão estressado quanto no final do curso, no final do período. Então, tem funcionado maravilhosamente bem. Vamos ver se a gente continua podendo fazer assim. Pra fazer a recuperação, tem que fazer uma coisa. Que é o esboço, o desenho dos modelos. Tá? Hoje nós vamos começar com esse desenho. Toda vez que a gente tiver tempo aqui, não for fazer nenhuma outra atividade de fixação, a gente vai fazer o desenho dos modelos. Esse desenho vai ter que ser apresentado na primeira, assim que vocês forem, na primeira aula de monitoria. Vocês vão apresentar pra monitora, dizer o que vocês fizeram aqui durante a aula, e a monitora vai dar um visto. Ela tem uma lista, modelo a modelo, e o nome dos alunos. O que ela vai fazendo? Riscando. E aí, quem fizer todos os modelos, depois dela ticar tudo ali, quem fizer todos os modelos, pode fazer a prova de recuperação. Essa é uma das regras pra fazer a prova. O que eu tô querendo com isso? Que você aprenda. Faça como o Fábio tá fazendo aí, ó. Olhando o modelo com cuidado pra poder desenhar. Precisa colorir? Não. Se colorir, fica melhor. Mais fácil pra você entender. Mas se você realmente não tiver afim de colorir, você vai indicar o nome de cada região, a cor dela, e o nome dela. Tá? Então nós vamos começar com esses modelos aqui de hoje. O que nós vamos fazer? Eu vou colocar uns modelos nas mesas, e pra gente não ficar transferindo o modelo pra lá e pra cá, arriscando ele cair, vocês que mudem de mesa pra fazer o desenho. Tá combinado? Tá? Então essa é a tarefa de hoje. E eu trouxe, tinha aqui, na realidade esse lápis é meu, já tá aqui já, uns dois, um período pelo menos. Então tem um lápis de cor aqui, pra quem quiser colorir, fazer como o Fábio tá fazendo aqui. Tá bom? Combinado? Bem, eu tenho aqui, ó, até pra mostrar pra vocês, eu tava tirando os papéis, essa é a folha, ó, do esboço dos modelos. Essa aqui, ó. Tá? Essa aqui. É um quadradinho, tá vendo? Suficiente pra você fazer um desenho, e pôr o título do modelo, sobre o que ele trata. Hoje eu tô permitindo que as pessoas façam em papel ofício, tá? Mas eu, depois de remexer ali, eu achei umas folhas. Então eu posso passar pra vocês. Tá combinado? Vamos fazer isso, ao final, quando o primeiro terminar, eu faço a chamada, e vocês, quem for terminando, fica liberado pra ir embora, tá? Mas não deixem de fazer aqui, porque é aquele momento de olhar, de tirar as dúvidas comigo, pra depois vocês poderem fazer, com maior tranquilidade. Só uma regra. Os esboços são feitos na monitoria, ou a partir desse semestre, durante a aula. Não podem ser feitos em casa. Por quê? Porque quando você faz o modelo, você está estudando a matéria. Você tá aprendendo a matéria. Quem que me garante que se você levar pra casa, você não vai pedir alguém pra desenhar pra você? Então, assim, tem que ser feito em sala de aula. Tá combinado, gente? Então, eu vou desligar pra gente começar essa atividade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.